Há em mim que baila Há em mim que bebe Porra em mim não vai Há em mim que desiste Bom que tá de minha fiesta, o quê? Porra em mim não pensa, oh Vou comentar e não tá sirve Contra a bartender que espera que é de mim pra sirve Que o D.D. fuma tá na moda Pensei uma venda ao azul de mim soma Ves stop nang con nunca mentir Gua vai ter compreensão tinh e ríle Lagi ta-kne, lage bra conne Have fun, vast game, me dê gasto nene Nandige alcohol mix Conne-alue que me escape Espero me damnar conne No, given lego Vrendo da dene nádi para me dene nádi echo Que man baby namé no worry konne Conociu aonde Louisa Vaiman Há em mim que baila Há em mim que bebe Há em mim que tinde Minta nisco nece, mi ramit Viram com a graça, boi buracinho Bum que baila, bum que baila miso Bum que canta, bum que canta miso Queda pularon, ando grita Manera da ilasso dia na vida Pula de gring, o chique boli boli Obchique chope chope, pop no da wali E bota no venda se senta de bur Nota importada mai, o mita baila kutur E bura pico e aruba boneiro Offade era frio e labinqueiro Awe dan tur, tadimua Bum hype, tadia lugar na loa Papia desquiz, cawe ta a cambio e verdad A cielo e un cuenta, e fiesta Ta vien de uma ciencia pa a cambio desquiz Awe mi que baila, awe mi que bebe Wari que na papia, awe mi que dele M'intinto nesca e mira a me Vira a fumar, así coi curaci Coi curaci Mi tapam un cuenta 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 Awe mi que baila, awe mi que bebe Wari que na papia, awe mi que bebe M'intinto nesca e mira a me Vira a fumar, así coi curaci Mi tapam un cuenta 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 Mi tapam un cuenta